Feles, olha aqui, olha quem tá aqui ó, Ilda, Ilda tem documento, Ilda tá com os paninhos meio soltos, eu não plantei direito, não é? Mas ela tem documento, olha que tesão, Feles, o paninho aqui é detalhe, né, de comer uma moto mais agressiva, então você tem que botar o paninho, porque é questão de estilo, né? E, porra, eu tô muito feliz, vou te contar um pouquinho como aconteceu isso aqui, e depois eu faço um look around, look around você gosta, né, que aí eu explico o que tem, o que não tem, o que deixa de ter, existia, é mó chacoalhadora, premedeira, maldita, mas é animal, não tem meio termo, você não me lembra, entendeu? Entendeu? A agulha é louco demais, e era o que eu precisava desse apetite que ela tem, que vai me dar esse prazer, não é? Você percebe? O freio é Blembo, pinça Blembo, disco Blembo original de Fabrique, não é? O que que acontece, Feles? Eu queria uma moto mais forte pra poder treinar, justamente, não é nem tanto tempo, mas uma escorregada mais luxa, entendeu? Deu uns sustos aí, sair com a frente balançando, perder traseira, é muita coisa, né, mas deixa eu te contar, na verdade é assim, eu sempre gostei dessa moto, aí, tem um canal no YouTube, que chama o senhor na reta, o senhor Alex Burnout, que eu me divirto nas edições de vídeo dele, o cara é muito bom de edição de vídeo, e as coisas que ele fazia, né, porque ele parou um pouco, eu não sei o que aconteceu, ele ficou com um pouco de raiva do YouTube, e parou. E ele vai voltar, ele tem que voltar. E aí, filhos, eu toquei uma ideia com ele, eu falei, meu, eu tô com vontade, inclusive ele vai, depois eu vou fazer um vídeo com ele, porque eu quero que ele dê um rolê, porque aqui ele reformou, ficou animal, e acho que ele vendeu pro Rodrigo Mitsushiro, que é aquela sopinha do Japão lá, tá ligado? E tá feliz pra caralho também com ela e tal, essa moto é um tesão. É que o que acontece é o seguinte, ela não tem peça, né, então não tem mais, aqui e lá fora também é difícil e tal, mas ele tem um canal, eu consegui um canal, eu consegui também um outro canal com o Rafael Pasqualinho, que eu também quero trazer pra fazer um vídeo aqui, que eu quero que ele explique sobre o Easley of Mines, e vai ser animar esse vídeo, eu tô esperando ele me dar o ok, faz um ano já, mas ele falou que vai gravar, a culpa é minha também, que às vezes não bate a agenda, então, eu falei com o Pasqualinho, falei com ele, eu consegui já o contato de vários que tem essas peças aqui, que conseguem importar fácil, então fácil assim, se eu tiver, não tiver pressa, né, e aí o que que acontece, eu sempre gostei dos bambus loucos, quando eu peguei a minha 75, não tinha também aqui, né, mais, então era mó, meu, dúvida, eu falei, meu, eu gosto da moto, eu quero, e essa não é diferente, entendeu? A vida fica rápido com essa moto, e aí, falei com o Burnouts, falei, meu, e aí, então, não sei o que, comecei a me trocar uma puta ideia, e, opa, foi mal, filho, desculpa, e aí foi o seguinte, ele me falou, puta, meu, pega a moto, que é um tesão, você vai se divertir pra caralho, a moto é top, só que é o seguinte, a manutenção é meio agressive, e você tem que ter um contato pra perto, eu falei, mas você tem um contato, ele falou, tem, eu falei, legal, me passa, aí eu falei, cuidei, eu também que tá com uma, também tem um contato, eu falei, luxo, eu já coloquei sponsors, já fiz o esquema como tinha que ser, e a moto tá aí, ó, filhos, depois eu faço um local lá, que eu peguei uma chuvinha com a chata e dei uma sujada, né, mas tudo bem, mas a moto tá um tesão, zero na caixa, linda, 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 e agora deixa eu ir lá, trocar isso aqui, eu já volto, mas é uma moto que eu tô aprendendo, é uma moto muito bruta, muito forte, e que eu preciso pegar a mão, porque isso aqui é muito on-off, não tem, não tem meio termo, ela é simplesmente uma personalidade só, alfa, né, ela é alfa, então eu preciso me acostumar com ela, essa que é a verdade. Mas temos todo o tempo do mundo, e diversão garantida. E é isso, senhores, então assim, a moto é um tesão, vai ser nossa companheira, nossa amiguinha, e esperamos que possamos nos divertir muito. Assim, é uma diversão, é uma diversão muito gostosa. Isso aqui cresce muito, ó, bagulho é, ela late, tá vendo? É um rosto siberiano, ó, ó. É on-off o acelerador, isso aqui, ó, juro por Deus, eu não sei como vir aqui é pra público, velho. Porque, cara, se não tiver uma leve experiência aqui, o cara morre, meu. É sério, assusta, velho, é da hora. Dá sustinho. Pega os aceleradores aí, Gui. Não chove, esse que é? Chega muito rápido, e acaba muito cedo esse motor. Então, pra Cartódromo, é o canal, entendeu, que são pistas curtas e fechadas, e vai que vai. Pra trilha, então, que a relação é mais curta ainda, eu fico imaginando isso aqui na trilha, irmão, acho que vira cambalhota. Ela deve vira cambalhota, ela deve, obrigado, irmão. Deve ser uma coisa assim, alucinante. Tem que ver a frentinha? A frentinha é isso. É, o tempo inteiro, querendo, fica flutuando. O negócio é de voar. Valeu, time. Então, é isso, meu, a moto é um tesão, uma peteia, e vai proporcionar muita alegria. E rolês fantásticos também, tanto na pista, quanto notei, dei. Você percebe, filho, a vida, também? Depois eu faço um, como eu falei, eu faço um look around, eu paro lá no esquema legal, e a gente conversa um pouco dos itens. E é isso aí, ó, tem um outro objeto vindo ali de sedução. Não sei o que é, mas o fato tá diferente. Pode ser que não seja nada, pode ser que seja muita coisa. Eu não sei. Confesso que sou curioso para saber o que é. Muito curioso. Para saber o que pode ter lá. Sentiu, filho? É até terceira marcha, sim. Se você quiser, faz quarta, quinta também. O bagulho é não-limits. É um tesão. Porra. Desloca um. Dá uma treta no bar. Pelo, eu saí do cartório, aquele dia que tava conhecendo a moto. Você é louco. Nem as EX-6 me deixa tão cansado, velho. Parecia que ia saindo na mão com uns 10 negros, velho. Essa curva aqui. Caralho, eu não sabia que a meca era tão ruim de curva. Que merda, né? Você percebe que a vida fica um pouco osso, né, irmão? Os caras demoraram para andar, né, velho? Aí você fala, será que eu não? Aí você fala, será que é a mão? Caralho, meu cabelo enrola. Caralho, você é louco. Vai levantando todas as marcas e você fala assim, não. Que horas que você para? E ela não vai, ela gosta da sararara aí em cima. Ah, senhor. Meu cabelo enrolado, é igual esse aqui, ó. Igual que obrigada, o quê? É trazer aqui, ó. Blembo. Blembo. É uma Blembo. Meu cabelo enrolado. Meu cabelo enrolado. Caralho, é igual esse aqui. Caralho, é igual esse aqui. Por favor, galera, essa moto é foda, irmão. Ela me diverte. Vai que se eu raro, não é muito mal. Vai mais. Vou guardar essa querida aqui. Pois são, mole, gostoso o conceito. Está russu e salada, o que pode ser um pouco de russu e salada? Russu e salada. Ah, russu e salada. Você viu como ela trava a carroceria?